Rapaziada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Redmi Note 9S. O que? Redmi 9 é Redmi Note 9S. Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo. Rapaziada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Redmi Note 9S. Será que depois de um ano ele está valendo a pena você estar comprando ele? Será que está valendo a pena depois do hype todo que teve? Lembrando que agora parece que ele foi hypado do nada, porque o preço dele está muito bom, rapaziada. Ele está muito atraente. Então para quem não conhece o aparelho, eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, mas de forma bem breve, sem tanto enrolejo. E não vai ser um vídeo tão longo assim, beleza? Então se você gostou, se você quer saber um pouco sobre o 9S, se você está interessado em comprar o 9S e está querendo tirar de fato essa dúvida da sua mente, por exemplo, como você está perguntando, será que vale a pena comprar o 9S mesmo depois de ter lançado um ano? Não sei. Pois é, então eu vou estar respondendo essa pergunta para você dentro do vídeo, beleza? Então rapaziada, se você gostou, se você gosta do meu conteúdo, dá aquela moral de cria, deixa já o like no comecinho do vídeo, porque isso ajuda muito no enganjamento. Então comente abaixo o que você achou do aparelho. É um aparelho top? Não é? Ah, que mano, não gostei não. Então comenta abaixo aí, que eu vou estar tendo um enorme prazer de estar te respondendo, beleza? Então roda a vinheta que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Redmi Note 9S. Bom, há mais ou menos um ano atrás, estavam lançando, chegando no mercado, a linha Redmi 9, Redmi Note 9 e 9S, 9 Pro. Toda essa linha aí da Redmi estava chegando no mercado. Mano, sabe o que é mais engraçado, rapaziada? Os aparelhos que mais se destacaram nesse período aí de mais ou menos um ano foi justamente o Redmi 9 e o Note 9S. Por que, rapaziada? O Note 9S agora do nada, ele hypou muito esses últimos tempos agora, porque o aparelho caiu muito o preço. O aparelho, então, você estava encontrando aí no mercado em torno de 1.900, 2.000 reais. E hoje você já encontra no 9S, perando aí, mano, a casa dos 1.400. É claro que é a versão 4GB, mas a versão com 6GB, rapaziada, você encontra já por 1.500, 1.520, 1.550, então, sim, você já está encontrando por um preço muito mais acessível do que há mais ou menos um ano atrás. Mano, é um aparelho que está bem top, mano. Ainda vou dizer, rapaziada, vale sim a pena você estar adquirindo esse aparelho, principalmente para jogar ou se você prefere ir para a câmera. É um aparelho bem equilibrado, tem uma bateria legal, uma bateria de 5.020 mAh de bateria, é muita coisa. E também conta com um carregamento legal aí de 18 watts. Não é muita coisa, mas a mesma coisa que tem no Note 8. E assim, mano, assim, na minha visão, na minha concepção, esse 18 watts supri muito bem a minha necessidade, beleza? Bom, em relação a bitmark, rapaziada, é um aparelho que conta aí com em torno de 274 ou 274 e uns quebrados. Eu vou estar colocando para vocês a pontuação que, de fato, o Note 9S bate no AntunTun. E é um aparelho bacana, rapaziada. Não só por isso, como também tem um design bem bonito. Uma coisa é certa, rapaziada. Eu tive o privilégio de estar testando o Note 9S em PUBG e também em câmera. O que eu achei a princípio? É claro que eu não vou ter as imagens para estar mostrando para vocês. Mas, de fato, o pouco que eu tive de experiência, dá para ter uma noção que, sim, o aparelho é bem top. E não só isso, é um aparelho rápido também. Ele tem um tempo de resposta muito bom, por sinal, beleza? Então, vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês, em relação ao PUBG, a experiência que eu tive testando o Note 9S. É claro que eu vou estar colocando uma outra gameplay de fundo. Claro que eu vou estar dando os créditos. Vou estar botando na descrição do vídeo o canal. Se você quiser dar um confere, vai lá dar um confere e dar aquela moral para o criador desse conteúdo. Beleza? Eu pedi realmente, rapaziada, como eu testei e vi que o aparelho, de fato, ele chega no HD sem uso de FX. Assim, tem um desempenho bem bacana. Tem um desempenho top. É uma coisa que, particularmente, eu gostei muito. O tempo de carregamento em partidas. Por exemplo, o carregamento para entrar em partida. Eu achei bem rápido o tempo de resposta. Me lembra um pouco o meu próprio Note 8, que eu uso para gravar vídeo, que eu também uso para jogar. E, de fato, mano, aparelho muito rápido nessa questão. Em questão das fotos também, rapaziada, ele tem uma entrega muito boa de câmeras. Querendo ou não, também, ó. Tira umas fotos bem bonitas. Eu achei prático. Eu achei a câmera do Note 9S um pouco melhor do que a minha atual câmera que eu uso aqui para gravar, que é a do Redmi Note 8 Pro. Agora, rapaziada, em questão de Call of Duty, foi uma coisa que eu não testei, mas eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de gameplay que foi feita dentro do Call of Duty. E, de fato, rapaziada, é uma coisa que eu já falo bastante em outros vídeos também. O Call of Duty, pelo menos em PVP, vai rodar tranquilo. O mais importante é o Battle Royale. E no Battle Royale é um aparelho que se saiu muito bem. Eu acho assim, sabe uma coisa que falta muito? Faltou muito no 9S, que hoje você já encontra no Poco X3, tendo uma configuração muito parecida, é, de fato, o 120Hz em tela, mano. Isso faz muita diferença, pelo menos no Battle Royale do Call of Duty. Quando você pega um Poco X3, joga no Call of Duty, e você pega o Note 9S e joga, você nota a diferença que, sim, o tempo de resposta na tela é muito mais eficaz, é muito mais rápido do que no Note 9S. Mas, querendo ou não, não estou manosprezando o aparelho. Querendo ou não, o Note 9S é um aparelho muito bom, que eu falei, está se saindo muito bem, mesmo depois de um ano que ele já tem sido lançado. Outro game também, rapaziada, que eu falei para vocês, eu acho que vale a pena trazer aqui, porque ele está muito hypado e muita gente está procurando. Em relação ao Gains de Impact. Gains de Impact, rapaziada, da mesma forma que no meu 8 Pro, aconteceu o seguinte, ele roda no padrão. Você coloca no padrão, tem que rodar no padrão. Se você colocar no máximo, o aparelho começa a dar uma esquentada e dá uma certa travada. Mas, se você colocar no padrão, ele vai rodar de boa. Até se você quiser baixar um pouco mais uma taxa gráfica e manter os 60 frames, dá para conseguir fazer e vai suprir legal. O jogo vai ficar bem bacana. Bom, não foi diferente. No 9S, mano, o Gains de Impact, ele age da mesma forma, rodando no padrão. E, cara, assim, vai suprir legal a necessidade. E uma dica que eu dou para você, que está querendo comprar o Note 9S. Ah, eu estou interessado. Eu acho que eu vou comprar. Seguinte, compre a versão com 6 GB de RAM. Porque aí você não vai ter um aparelho que, por exemplo, já que ele já tem um ano que foi lançado, ele não vai ficar obsoleto tão rápido. Beleza? É uma dica de ouro que eu passo para você. Compre a versão com 6 GB. Ah, mas está um pouquinho mais caro. 100, 150 reais mais caro. Acho assim, você pagar mais 150 e ter mais 2 GB de RAM, assim, para jogar, ainda é melhor ainda do que você usar para a rede social. É a minha visão. Está ligado? Porque muita gente fala assim, ah, eu compro a rede social, mas o carinha está lá, está jogando Free Fire, está jogando, sei lá, está jogando um próprio PUBG, um Call of Duty. O cara está jogando alguma coisa. Então, assim, rapaziada, acho que seja esperto. Não pegue a versão com 4 GB, pegue a versão com 6 GB. Sempre quando o aparelho tiver duas versões, pegue sempre a versão mais parruda do mesmo dispositivo. Beleza? Eu espero que isso venha a te acalhar, venha a te ajudar. Show? Então, rapaziada, eu estou finalizando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a respeito do 9S. Sim, rapaziada, vale ainda a pena você estar comprando esse aparelho. Ele é um baita de um smartphone, apesar dos últimos lançamentos que nós tivemos no mercado, né, mano? Por exemplo, Poco X3, tem o Infinix, tem o Realme 7 Pro, que foi um vídeo que eu fiz no canal. Se você não viu, passa no card e dá, que ele confere sobre o Realme 7 Pro. Foi um vídeo que ficou bem top e eu espero que também venha a te ajudar se você está querendo comprar um Realme também. Beleza, rapaziada? E fiquem tranquilos, rapaziada, que eu vou estar trazendo bastante conteúdo. Quero sim, de fato, trazer conteúdos concretos. Quero estar trazendo pequenas dicas relacionadas ao smartphone que eu acho que vai te ajudar se você está querendo ter até mesmo um certo cuidado, um certo zelo com o seu smartphone. Beleza? Então, rapaziada, estou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like, dê o trabalho, se inscreva no canal. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.